Peguei um voo para Porto Princesa. O visual de cima já impressiona. Dá para se ter uma ideia de como o lugar é muito bonito. Normalmente os tubarões de Recife dormem tocados em pequenas grutas. A CIDADE NO BRASIL Essas filmagens são as continuações dos mergulhos em Malapáscoa, onde estive nos locais conhecidos como Catedral, em Gato Island, e Túnel, também em Gato Island. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Existe um lugar muito procurado pelos mergulhadores para encontrar um pequeno peixe chamado mandarim. Ele só aparece no final da tarde. Então praticamente fazemos um mergulho noturno. Esse peixe é uma raridade. Ele vive em outras partes das ilhas de Filipinas, mas aqui é mais comum vê-los. Com a lanterna dá para se ter uma noção da beleza do mandarim. O formato dele e a sua coloração torna-o especial. Às vezes temos que ficar horas parados, quietos no lugar para ver se ele aparece, pois ele é muito tímido e qualquer sinal de perigo ele desaparece. Foi recompensador conhecê-lo. É muito bonito. A pele do peixe mandarim não possui escamas, mas ela é muito grossa para se proteger das pontas dos recistos de corais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei em El Nido A melhor época de visitar é de janeiro a junho, pois no resto dos meses do ano tem o risco de monções e chove muito. Aqui é uma vila de pescadores, mas quando pegar um barco para conhecer as ilhas ao redor, você verá porque é considerado um paraíso perdido de Filipinas. Aqui estão as praias mais bonitas. Explore as inúmeras ilhas que tem ao redor, onde esconde praias paradisíacas e lugares muito exóticos e diferentes. Os passeios de barco são imperdíveis. A melhor época de visitar é de janeiro a junho. A melhor época de visitar é de janeiro a junho. O tour que decidir fazer visita a Small Lagoon, Big Lagoon, Shimizu Island, Secret Lagoon, Sete Comandos Beach. Realmente encantador. Nas paradas, existe a opção de alugar um caiaque para percorrer as costeiras dos vales e chegar nos lagos. Mas se você tiver uma boa nadadeira, então poderá ir pela água nadando mesmo. A distância não é longa e nesses locais não há correntezas. Só é bom estar protegido com roupas de surfistas, pois tem a possibilidade de encontrar águas vivas e se queimar. Isto acabaria com a sua viagem. Música 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 Na próxima edição continuarei mostrando mais sobre as ilhas de Aonido, os mergulhos em naufrágios dos navios de guerra japoneses em Koron e o parque aquático futurista da capital de Filipinas. Música Música Música